Amigos e amigas do nosso agronegócio, o papo agora é sobre produtor rural e energia solar. Eu estou aqui na Fusão Solar, eu vou conversar com o fundador Everton, como vai meu amigo? Tudo bem? Maravilha! Obrigado por nos receber aqui. E te lanço a pergunta, produtor rural tem procurado mais energia solar meu amigo? Sim, com certeza. O momento é muito bom para a nossa tecnologia, o produtor está buscando uma solução que resolve esse custo que ele tem mensal hoje, né? Que está ajudando ele a programar toda a vida financeira da propriedade, tá? Então estão procurando, nós trouxemos para o produtor uma boa solução, com uma garantia maior do que existe no mercado, o que faz com que ele tenha um produto que vai ter uma durabilidade maior e vai fazer a gestão financeira dele de uma forma mais saudável. Então ele paga o seu produto, tem esse payback e vai ter uma longa garantia, que são seus 25 anos de garantia, no inversor e nas placas. Então está bem bacana. Certo. E produtor rural economiza quanto com a energia solar? Nós conseguimos trazer para o produtor hoje cases de sucesso para mostrar que ele consegue trazer a fatura dele à taxa mínima. É a taxa mínima porque não tem como ser tirada mesmo, então a taxa mínima é aquela que a concessionária cobra, tá? Então, mas todo o consumo dele de energia é possível se instalar no sistema e fazer com que ele venha a não ter mais esse consumo e o melhor, fazer com que esse sistema se pague sozinho, porque instalou, já está funcionando, já está economizando, está ajudando ele a pagar a parcela do financiamento dele ou devolver o dinheiro para o bolso, tá? Certo. E fiquei só bem na tecnologia de vocês aí de Israel, é isso mesmo? Exatamente. Nós temos a tecnologia SolarEd, que é um produto desenvolvido em Israel, tá? Hoje, quando se fala em Israel, é um país que é sumidade na tecnologia, que entende do que estão fazendo e eles trouxeram uma inovação para o mercado. Hoje, o SolarEd é o top do mercado em relação à qualidade do produto, em relação à geração de energia e todo o resto do contexto, tá? Hoje é o melhor produto que temos no mercado do solar. Maravilha, meu amigo. Obrigado pela ótima conversa. Aproveitar e mandar um abraço aqui para o Yossi, meu amigo embaixador de Israel. Foi ótimo conversar contigo, Everton. Mais uma vez, obrigado. Forte abraço. Vocês acompanharam mais um Via Capela. Via Capela, por onde passam as melhores histórias do agronegócio.